Bom pessoal, vamos ver então como é que a gente tira tabelas e quantitativos desse nosso projeto aqui. As tabelas a gente tem ali, em Shadows Quantities, tabelas e quantitativos, a gente tem em Vistas. Então ele funciona também como uma vista de projeto. Eu posso criar novas tabelas vindo aqui em Vista e eu tenho aqui Shadows. Se eu clicar na setinha ele me dá Shadows Quantities aqui. Quando eu clico nessa abinha ele me dá uma opção para eu começar a criar a minha tabela. Cada uma dessas linhas que eu tenho aqui é uma entrada, uma coluna da minha tabela. Então é daqui que eu vou tirar os dados que eu vou inserir nessa tabela. Então vamos dar uma olhada, o nosso modelo já vem com algumas tabelas criadas. Nem sempre essas tabelas vão estar preenchidas. Então vamos lá, quadro geral de áreas internas. Se eu clicar duas vezes ele me mostra uma tabelinha. E aí ele tem, ele puxou isso aqui, esse nome ele vem dos ambientes que eu criei. O nível, se isso aí está no terra e o subsolo, então eu posso fazer uma filtragem e aglomerar por nível. A área que foi feito e o perímetro. Cada uma dessas informações eu posso tirar. Ele está inserido no meu projeto. Ok? Vou abrir uma segunda aqui, quantitativo de janelas. Também toda janela que eu coloquei, todo elemento janela que eu coloquei, ele vai descrever aqui. Quantidade, comprimento, altura. Então ele fez algumas aqui para mim, portas e gradis. Mobiliário não tem nada, porque eu não coloquei nenhuma família que está identificada como mobiliário. Aí a lista de desenhos, ele puxa também as folhas que eu fiz. Aí eu tenho que buscar o número da prancha que está lá. Eu só tenho uma prancha aqui. Bom, tenho uma infinidade de tabelas que eu posso fazer. Mas da onde que vem essa informação? O importante é como que eu puxo isso. Porque essas tabelas que vão vir, por exemplo, mobiliário. Fiz uma tabela de mobiliário e ela está vazia. Por que ela está vazia? Porque as informações que ele está buscando, que está aqui do lado, os campos, o filtro, o agrupamento e a ordem, formatação e aparência. Esses campos é o que vai determinar a construção da minha tabela. Tudo bem? Então vamos dar uma olhada. Essa tabela, não essa aqui não. Vamos olhar de áreas. Então, quadro geral de áreas internas. Vamos ver o que ele puxou de campo. Vou clicar aqui em editar. Ele abre essa janelinha. Antes de eu voltar aqui, só para a gente ver ali. Em vista, se eu vier em tabela, clicar em tabela, ele vai me dar a organização. Eu poderia pegar a mesma coisa. Vou ver o número de paredes. Então, aqui eu tenho todas as minhas categorias. Se eu quero trabalhar só com arquitetônico, estrutural, mecânico, elétrico ou encanamento. A gente está trabalhando só com arquitetura. Mas eu poderia selecionar cada um desses elementos. Isso aqui é só o nome da tabela. Eu posso mudar. Posso fazer a tabela por fase também. Então, quando a gente for trabalhar com fases, eu posso ter uma tabela de quantitativo para fundações. Uma tabela de quantitativo para obra entregue. Depois, se eu tenho uma reforma, aqui ele está selecionando a última etapa que eu tenho. Ou seja, ele vai somar todos os quantitativos que eu quero. Depois, eu posso filtrar isso se eu quiser. Então, vamos pegar ali, por exemplo, paredes. Vou dar ok. Aí, ele começou a fazer a respeito de paredes. Então, baseado em paredes, todos os itens que eu posso puxar dessa tabela. Então, eu poderia clicar aqui. Eu quero ver por tipo de parede. Eu quero ver o volume da parede. A largura da parede. E eu vou acrescentando aqui na minha tabela direita. Na minha coluna direita. Todos os campos que eu quero que estejam presentes na minha tabela. Tudo bem? Então, essa tabela, ela vai trazer informações das minhas paredes. E eu posso começar a estruturar ela aqui. Eu vou escolher os campos que eu quero. Quero modelo. Então, marca do tipo da parede. Posso botar família e tipo. Depois, eu posso editar isso aqui. Se eu selecionei uma área. Se eu selecionei uma categoria que eu não quero. Ou se eu selecionei, faltou alguma coisa. Eu posso editar esses campos. Vamos ver se eu acho o material aqui. Também seria interessante para a gente calcular a área de pintura, por exemplo. Então, quando eu dou ok. Ele criou essa tabela para mim. Então, está ali o tipo. Aí, eu tenho as paredes de 25, paredes de 30, paredes de 20. Volume, dessas paredes, só o que está construído, obviamente, no meu projeto. A largura. Modelo. Eu pedi a coluna modelo, só que no valor modelo das paredes não tinha nada inserido de informação. Por isso que essa coluna está vazia. E aí, família e tipo, parede básica de 25 centímetros, parede básica com pedra, a área de cada um deles e o material estrutural. No meu caso aqui, eu renomeei a alvenaria lá no começo e coloquei a valor em alvenaria. Então, se eu tivesse que a estrutura dele é pedra, é alvenaria, aí eu posso fazer a mesma coisa com a película de acabamento e calcular a área de pintura, por exemplo. Bom, é assim que ele gera essa tabela. Mas ele está mostrando aqui, parede de 15, que é uma parede básica de 15. Parede de 15, que é uma parede básica de 15. Parede de 15, que é uma parede básica de 15. Então, ele não está aglomerando essa informação, ele simplesmente me listou tudo o que foi criado, todo o trecho de parede e ele calculou o volume, o comprimento, a área disso. Como que eu junto essa informação? Aí eu vou modificar aqui na tabela. Campos, filtro, agrupamento, formatação e aparência. Clicar aqui em campos e vou tirar modelo. Eu botei modelo e ela não tem informação para mim, está vazio aquele campo. Vou tirar daqui, voltou para o lado, tudo bem? Dou ok, desapareceu. Posso tirar esse type mark também, por enquanto. Vou tirar o type mark. Aí eu tenho filtro. Quando eu clico aqui, na verdade, ele já está tudo aqui. Campo, filtro, agrupamento, formatação e aparência. Então, campo, já não estão aqueles campos que eu já retirei. Filtro. Aqui sim, digamos que eu não quero que apareça parede cortina. Eu quero só parede básica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou excluir no meu filtro o que é curtain wall. Vamos tentar fazer isso aí. Eu vou lá e vou dizer que filtrar por... Desgraçado, não deixa. Volume, largura e área. Deixa eu ver por aqui. Espera aí. Aqui sim. Então, vamos agrupar por tipo e família. Dá um ok. Aqui ele reduziu já. Já deveria ter reduzido. Tenho todas as paredes básicas de 15. Com largura de 15. Volume e o tipo. Ainda não agrupou certinho o que eu queria. É isso aqui. Isso aqui eu posso tirar. Eu quero que ele junte todos os 15. Quero que junte todos os 20. E eu quero que ele me dê o total. E não cada um desses elementos. Eu só tenho que desselecionar esse itemize every instance. Então, ele está dizendo assim. Me liste todas as instâncias. Quando eu tiro isso aqui, ele vai agrupar os 15, os 20, os 25. Assim, eu tenho paredes de 15 centímetros, de 20 centímetros, 25, 30, 30 com pedra, bordo da janela. E aí ele vai me dar, deveria me dar a área total e o volume total. Vamos tentar corrigir isso aí. Grand Totals. Mas eu vou escolher os campos. Eu posso modificar o que aparece aqui. Então, lá em aparência, por exemplo, eu posso mudar a espessura do que aparece em cada uma dessas linhas. Eu posso mudar o que aparece nos textos. Então, eu posso botar o texto que aparece tanto no topo aqui, quanto nos headers de cada coluna, no cabeçalho de cada coluna. E o texto. Então, eu posso botar cada um desses tipos de texto aqui. Eu modifico aqui. Na formatação, eu posso mudar o texto que aparece aqui. Então, em vez de tipo, eu quero que apareça, eu não quero que apareça em inglês, eu posso botar em português lá. Tipo. Aí, volume. Volume. Width. Eu vou mudar para largura. Família e tipo. Isso aqui não precisava existir. Área e material estrutural. E aí, ele modifica, tipo, volume, largura, família e tipo, área e material estrutural. Da mesma forma, eu posso mudar o título da minha tabela lá. Posso fazer por aqui também. Tabela de paredes. Modificou aqui o título da minha vista. Modificou aqui também o título da minha tabela. Então, essas tabelas, elas funcionam como qualquer vista, tá? Eu posso lá na minha folha, puxar essa tabela que eu acabei de criar aqui, tabela de paredes. E ele vai inserir isso aqui na minha vista. Botar um pouquinho para fora aqui, para não sobrepor ao meu desenho. E ele vai trazer essa informação. Tá? Outra coisa que é importante ressaltar, né? Qualquer coisa que eu mudar aqui, ele muda no meu projeto também, tá? Então, se eu pegar, por exemplo, deixa eu abrir aqui a minha tabela de esquadrias. E eu modificar esse número aqui, ó. O código P1, P2, P3, P4. Ele vai mudar no tag. Ele vai mudar naquele elemento. Então, deixa eu fechar as outras vistas e vou abrir o meu térreo aqui, ó. Essa portinha aqui, ela está identificada com P1, tá? Da onde que vem esse P1? Se eu olhar lá no tipo da porta, eu tenho mais de um marcador, tá? Esse P1 está em Type Mark. Mas eu tenho uma outra coisa que chama só Mark. Então, eu tenho que estar atento qual é essa informação que eu estou puxando, tá? Então, no caso da porta aqui, a marca do tipo é o nosso identificador da porta ali. O P1, P2, P3. Vou deixar aqui, não vou mexer nele. Mas eu vou mexer direto na minha tabela aqui, ó. Vou pegar o meu P1 e vou mudar para P7. Ele me dá um aviso. Essa mudança que você fará, também será aplicado a esse tipo de elemento. A porta simples de 86 por 210. Do OK, ele mudou para P7, jogou lá para trás, porque essa ordem aqui está ascendente pela marca do tipo, né? Pelo código aqui. E se eu voltar no meu projeto, todo identificador, toda a porta P1, que estava lá escrito P1, virou P7. Então, eu posso usar isso como uma forma de organizar o meu desenho. Se eu quero fazer por quantidade, ou se eu quero que um elemento específico que se repete mude o seu identificador, eu posso fazer direto pela tabela. Voltar isso aqui para P1. Ele vai me dar o mesmo aviso, né? Mudou tudo lá. Deixa eu voltar isso aqui e fazer por lá para a gente ver como ele é interoperável, né? Pera aí. Selecionar as portas. Vou editar o tipo e mudar aqui, ó. Para P1 de novo. Aplicar. OK. Voltou para P1. Quando eu volto no meu quantitativo, não tenho novamente o P7, tenho somente P1. Vamos ver como essa tabela de esquadrinhas aqui foi feita. Campos. Nossos campos, o campo que interessa para a nossa tabela de esquadrinhas, o mínimo, né? O código pelo type mark. Função, se ela é interior ou exterior. Geralmente as portas interiores são ocas, exteriores são maciças, né? Para economizar material nas portas interiores. Largura, altura. Então, width, height. Descrição. É onde a gente vai colocar material, sistema de abertura e tudo mais. Aí eu vou ter que inserir nas minhas portas essa informação. Então, porta de abril de madeira, semi-oca com folhas, com forras de madeira. Quantitativo é o somatório. Ele não vai aparecer aqui, né? Só vai aparecer a contagem. Ele daria lá 1, 2, 3, 4, 5. Filtro. Aqui, eu tinha uma janela. Esse aqui eu pedi tanto portas quanto janelas, se eu não me engano. Deixa eu ver. Type mark. Function. Não, pedi só portas. Mas aí eu tinha uma porta que eu estou identificando como janela. Lá na minha parede cortina, a gente colocou uma porta de correr dupla que funciona como janela. Porque a gente não tinha uma janela de correr pronta, né? Uma família. Então, o que eu fiz? Se eu tirar isso aqui, eu vou limpar isso aqui. Vou dar ok. Aí eu tenho uma tabela de portas lá, de esquadrias. Eu queria que só aparecessem as portas e ele aparece lá, J1. E esse J1, ele é para aparecer lá na minha tabela de janelas. Por isso que eu no filtro, vou colocar lá, ó, que a marca do tipo, né? O código. Aí eu tenho as opções aqui. Seja igual, não seja igual, seja maior do que, né? Aí é algoritmo mesmo, é uma fórmula. Não seja igual a essa marca aqui, J1. Aí ele me mostra todas as marcas que são diferentes, né? Que não são iguais a J1. Assim eu consigo ir lapidando a minha janela, a minha tabela. Aí no agrupamento, agrupar pela marca do tipo, né? Então ele vai agrupar aqui pelo código, P1, P2, P3, P4. Se eu não agrupasse pelo tipo e agrupasse pelo uso, ele vai me dar o total de portas interiores, total de portas exteriores, tá? A formatação é para mudar o que aparece aqui em cima. Então eu vou mudar, em vez de type mark aparece código, em vez de função aparece uso, largura, altura, descrição, quantitativo. A aparência eu posso mudar, o tipo de texto, se isso aqui é negrito, altura do texto e tudo mais de cada uma dessas informações. E assim eu gero a minha tabelinha de portas ali. A tabela de áreas, posso separar por ambiente e eu tenho aqui de áreas internas, que ele buscou pelo ambiente. Então vamos lá, ó, por ambiente, pegou o nome do ambiente, o nível que ele se encontra, a área e o perímetro. Poderia botar mais tipo de ocupação, acabamento do piso, poderia colocar outras informações aqui. Como a gente só interessa essas áreas, né? Deixamos só o nome, nível, área e perímetro. Não tem nenhum filtro, tá agrupado por nível, né? Subsolo, térreo e garagem, indo do mais baixo para o mais alto. Formato, só mudou o nome aqui, né? A formatação, nome, nível, área e perímetro. A aparência não mudou nada. E esse aqui não tem nenhum cronograma junto dessa tabela, porque a gente não trabalhou com diferentes etapas, ok? É isso, não tem muito mais o que falar de tabela. É mais uma coisa de ficar trabalhando a quantitativa de janelas, né? J1, 2, J2, tem que renomear isso aqui, né? Então, por exemplo, J01, J02, J03. J03, J04. Quantidade, comprimento, altura, faltou peitorio, né? Para a janela. E a descrição dessa janela aqui. Posso botar por aqui, posso botar por lá, né? É só ir ver qual é a janela 4 no meu ambiente. O complicado, né? O que não é complicado, ele é mais chatinho, é arrumar isso aqui, ó. Esses filtros, né? Então, filtrar pela descrição que não contém a madeira. Filtrar pela descrição que não contém a bandeira. Filtrar pela descrição que não contém a não contabilizar. Então, por exemplo, Se eu criar um elemento que eu não quero que apareça nos meus quantitativos, o Alan achou uma solução de fazer o quê? Na descrição, colocar não contabilizar. E todo elemento que tem não contabilizar na descrição, eu consigo utilizar essa descrição para filtrar ela depois. Alguma dúvida? Então, vamos tentar fazer aí, né? Vamos conferir, que eu acho que vocês já têm, na verdade, o quadro geral de áreas, a gente não tem ele pronto. A gente tem o de áreas internas. Fazer a nossa tabela aí de esquadrias, tudo bem? E aí a gente vai aproveitar esse momento que eu estou fazendo a tabela de esquadrias para corrigir todos os tags que estejam sem um nome correto, né? Eu não posso ter janela 1, janela 5, janela 23 e não ter todas as outras entre elas. Ver se eu tenho contabilizado que é janela em janela ou que é porta em porta. Se as descrições estão corretas. Aí a gente vai pegar a descrição de cada uma dessas janelas, o tipo de abertura, o sistema e o material. E vamos ver se as áreas também estão corretas, tá? Eu posso tentar juntar também garagem e térreo em um único ambiente, né? e o subsolo como eles separaram. Tudo bem? E aí E aí E aí E aí